Fala galera, falamos diretamente da redação da Rede Furacão para te deixar por dentro do CAP. Segunda-feira e o Atlético segue a sua preparação para encarar o Corinthians na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é pela trigésima rodada, o jogo acontece em São Paulo, na Arena Corinthians, às 8 horas da noite. Afinal de contas, como o Atlético está se preparando para esse jogo? Com isso, a gente vai até o Cate Caju para conversar com o Felipe Criminis, que acompanhou a preparação. E aí Felipe, conta para a gente como é que o Lúcio está preparando essa equipe? Oi Letícia, o elenco principal se reapresentou na manhã desta segunda-feira aqui no Cate Caju. E a manhã de trabalhos começou com uma atividade regenerativa e de ativação física na academia e na fisioterapia. Na sequência, campo e bola rolando. Lúcio Gonzalez e sua comissão técnica fizeram um trabalho de marcação. Em seguida, os jogadores foram divididos em três grupos e fizeram uma atividade tática em campo reduzido. Esse foi o primeiro dos três treinamentos que acontecem antes do embarque para São Paulo. Lembrando o torcedor, para o compromisso contra o Corinthians, Mattson e Kaique Rocha estão de fora. Os jogadores levaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo e cumprem suspensão automática. É com você Letícia!